. . . . . . . . É muito bom estar aqui nesta manhã, é muito bom ter compromisso com Deus. Temos hoje esse ano, o ano do contrato de Deus. Alguns irmãos estão viajando de férias e normal no início do ano, né? Mas, voltamos a Deus pelo privilégio de poder estar aqui nesta manhã. Eu queria começar tudo nesta manhã com a palavra nesta manhã. Então a palavra, que vocês orarem pela mãe Josiel, que não são tão bem de saúde, e que vocês orarem pela mãe�나, né, de férias de férias que você está sendo portento. Tem condições de ficar de pé, precisamos de ver com a sua santação. Ao também, a mambo com o senhor, minha filha, filha de pé, vamos dizer em nós oasteel, mas ela tem que se expulsar dele sexta-feira, mas tá difícil! A gente tem condições de ficar de pé, precisamos de ver a pessoa se vai apresentar. Há um também, o nome do Susan, tem filha de pedra de não trazer aos nomes de Deus antes. Mas ela tem que se esforçar dele sexta-feira, mas tá difícil. Eu gostaria de também liberar pelo irmão, pelo pastor Rubem, que não se encontrou em saúde, e que não se encontrou em saúde, alunos, 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 alunos também. Pode levantar, por exemplo, pastor Rubem, que o professor está ali, o professor está ali. Mas vocês estão em frente, então, se você quer tentar ficar de pé, a gente vai desclamou, você pode ficar de pé, mas que Deus te culpe, não é só? Eu digo, manhã, você tem moção de ver pé, você tem desistir na Estela também. Mas eu acho que essa parte de nossa filha pode ficar aqui também, no Marinaldo, onde nós temos o Deus que é público-poderoso. Ele tem poder. Então vamos falar nesse versamento do nome de Jesus. Temos a vista que não precisa de um milagre. Mas Deus tem milagre para nós. Somos seus servos. Ele curou os servos que se abriam. Não dá para chorar? Ele tem poder para nós. Vamos falar. Pai, no nome de Jesus. Nós queremos colocar três servos, Senhor, que estão vivendo nesta manhã nas duas mãos. Ó, para nós temos visitas dentro da irmã de Jesus, Senhor. Tenha misericórdia. Os sábios são todas essas coisas. Porque tudo está patente diante de ti. Conhece o suficiente, o impotente e o presente. Pois é, Deus, que somos o nosso coração. Tu conhece o nosso interior, as nossas intuas, Senhor. Porque tudo é importante. Para estamos nascença de Deus. Que nós temos que pagar para nós. Não podemos ter uma vontade de pagar todos os seus servos. Que é o nosso relacionamento. Agora, nós temos que prestar as mãos em seu coração. E, então, não devemos ter uma vontade de curar também. O Senhor você tem uma vontade de curar também. Mas, o Senhor tem um pouco de curar também. Que é só o nome de Cristo, que é o nosso espírito. O Senhor tem outro tempo para nós. E o Senhor tem um pouco. Mas é preciso que sempre que passaram entre nós. Mas, antes, o Senhor tem que ser uma vontade. Que já está com um pouco de idade, que há mais de uma filha, Senhor, com o amor de Josiel, Senhor, que já está com mais de uma semana, Senhor, envolvido com alguns problemas em sua saúde. Ele me desegre Regel em Josiel, Senhor, que é uma amunha da tua casa, uma amulha da obra, Nós sentimos tanto a falta dEle. Ele nos recorda com Josiel, Senhor. Cumpre o meu filho, Senhor. Estarei a sua saúde, Senhor. Ele também fez os santos nesta semana. Nós fomos lembrar do pastor Monte, que ama a vida Tua casa, Senhor. Imagina, tive tanta dificuldade, Senhor. No mês passado, ele estava com tanta dificuldade. Pai, tem misericórdia. Ele que ama essa casa. Ele que ama essa casa. Ele que ama o Gênero. Pai, tem misericórdia, pastor. Deus agradeço para as Suas filhas, para a Sua esposa que estava no dia passado com Ele, Senhor. Pai, vindo com Ele, porque Ele gosta de estar em uma casa. Abençoou toda a família. Tem misericórdia, pastor. Nós ficamos amando com Ele nesta manhã. Pai, tem misericórdia. Temos Espírito Santo também. Senhor, que ama, está na Sua casa. Senhor, que está de pé, Deus abençoe, Deus abençoe. Ele está aqui. Nós agradecemos pelo privilégio de ter uma história por nós. Nossa Irmã, amando a vida. A sua pessoa, Senhor, que está perdida a vida, é muito agradecida, Senhor. Eu sei que você é grande pedir, porque tem uma uma irmã que falou tanto ela e a sua família alguns anos, senhor. A igreja nós amando, nós a respeitando, senhor, querido, também pela Sua saúde, que ela possa estar bem, e estar na Tua casa. porque você não busca ela, não busca ela para casa. Abençoa cada irmão, Senhor. Pessoa marinal, Senhor. Tente misericórdia, Senhor, da sua pressão, dos seus problemas, dos seus adultos. Ó, pra ter misericórdia, Senhor. Irmão Fernando, irmã. Ó, Pai Helena Rainha, Senhor. Irmão Trígide, irmão Pastoreto. Senhor, tem misericórdia. Mas fica amando você para o momento. Irmão Paulo, Senhor. Abençoa. Tenha misericórdia nos encaminhamos, daqueles que estão com problemas de saúde, daqueles que estão com dor. Essa é uma aula que a gente não está assistindo bem hoje. Ao partir das dores, a volta dentro dos teus servos, Senhor, nós cremos em Deus o milagre. Por isso nós te clamamos essa manhã, Senhor, pelo milagre na vida, na saúde dos teus filhos. Que oramos no poderoso nome do Senhor Jesus, creio no que Deus não pode. Basta que tu queira, Senhor, que tu podes cuidar dos teus filhos. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. A gente pode apresentar o nome do Senhor Jesus. Amém. 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 O interchangeable. Amém. Como anda o seu compromisso com Deus? Como anda o seu compromisso com Deus? Diz assim, todos achados? Segunda pedra, dois, nove. Primeira pedra, desculpa, só preciso nem deixar para mim, viu? Primeira pedra, dois, nove. Primeira pedra, dois, nove. Já perguntam para pegar o seu cara aí, você viu? Comendo? Amém? De novo, com este na casa. Não te pega um pouquinho. Depois de um diário, eu lanço as cartas em João. Vamos lá? Mas vocês são geração eleita. Sacerdócio, real, nação, construem. Agora eu vou ler a atenção, tá? Mas vocês são a raça escolhida. Os sacerdotes, o rei. A nação completamente dedicada a Deus. O povo pertence a Ele. Vocês vão nos convidar para anunciar os atos por causa de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. É coisa única, né? Nosso chamado. O Senhor ainda hoje faz a aliança de Conselho. O Senhor ainda hoje quer fazer aliança conosco. O que é uma aliança, querido? O Senhor fez uma aliança com alguém? O Senhor fez uma aliança com alguém? O Senhor fez uma aliança com alguém? É uma das grandes imagens de uma aliança. Eu fiz uma aliança com minha esposa há 26 anos atrás. Eu fiz uma aliança com 37 anos atrás. Aliança. Certo que muitos aqui já fizeram alianças. Durante a vida estamos em várias alianças. em várias alianças. Casamento, assinatura de contatos, empregos e tantas outras. Abertura de limpezas. Nós temos que deixar muita atenção na aliança que estamos fazendo. O grande problema da aliança é quando você se coloca debaixo de um desigual. Muitas vezes você vem procurar e tem uma coisa que eu pergunto. Seu sócio é crente? Seu esposo é crente? Seu esposo é crente? A mulher os santifica, né? Mas o mundo é uma luta. E não é fácil. É uma luta que você possa conquistar para que os dois estejam em uma só visão para que a casa não só você, mas todos sejam aliançados. Quando recebemos Jesus Cristo como Salvador, nós entramos em uma aliança atena com Deus. o Espírito nos diz vocês são raça eleita nação santa propriedade exclusiva de Deus para provar as virtudes daquilo que os chamou das estrelas para a sua maravilhosa luz e como sempre esse nós temos algumas passagens como Gênesis 15 e 18 quando Deus faz um pacto com Abraão com Deus com um concerto com Abraão nós temos 14 reis quando 4 reis quando os 4 reis contra 5 se aguentaram com Abraão Deus faz uma aliança ali e muitas vezes fazemos aliança combinamos algumas coisas temos afinidade com as pessoas acho muito interessante porque muitos dizem que os apóstolos se atraem nos relacionamentos os apóstolos não se atraem você tem que ter aliança com quem tem afinidade contigo com quem pensa parecido com quem tente vejo os trajetos se você se une com uma pessoa que não pensa com você se você fizer aliança com pessoas que não pensam parecido com você isso aí não vai dar certo não vai ter uma decisão, abrir um negócio lá no Japão, e ele vai criar um negócio lá no Sul, uma extensão da sua impressão lá no Japão. Toda a violência que você faz, ele tem duas coisas, direitos e deveres. Qualquer violência que você faz, você tem direitos e deveres. O grande problema é aquele que só quer os direitos. Mas muitas vezes nós esquecemos dos deveres desse compromisso. Toda a violência que envolve direitos e deveres das partes envolvidas. A minha igreja é de Deus. A minha igreja é de Deus. A minha igreja é de Deus. E a sua justiça e as demais coisas que você não apresentar. É uma igreja, faz uma legenda contigo, você busca primeiro a mim. As pessoas vão apresentar, fechados e fechados, voce vive abaixo desses princípios, dessa presença. Nessa doença, qual é o direito de ter as minhas necessidades? Estupro de Deus do Senhor. Amém? Não é aquele jeitinho que estava crescendo na casa do exame de Deus. Não é o que você quer. Não é você pegar uma faca, uma lança e encostar mais na frente, não. É aqui, não. É assim, não. Nessa doença, as possibilidades estão sendo pregadas ou não. Mas nós, os céus, temos o direito, sim. E nas nossas cidades supridas. Mas qual é o meu confuso? Colocar o Senhor e o Seu Reino e os seus interesses na frente dos meus. Qual é o meu confuso? Colocar os interesses do Senhor em primeiro lugar na frente dos meus interesses. Esse é o meu confuso. Qual é o direito de Deus das minhas? Ser a prioridade absoluta na minha vida. Qual é o meu confuso de Deus com você nesta aliança? Acrescentar todas as coisas que preciso para viver aqui nesse mundo. Mateus 6 diz que está querendo isso. Você tem os seus direitos e deveres. Deus também tem os seus. E a prioridade de Deus vem com sua palavra, está não cumprindo. Então, toda aliança firmar como se implica entre direitos e deveres. E a prioridade de Deus dá certo porque eu só quero os direitos e deveres eu não compro. Aí está ruim. Eu tenho cartão de crédito. Aí me dá dois mil reais de limite ao gasto. Você vai ter que fazer no final do mês, na hora que vence a matura. Paga nada. Você tem dinheiro por um mês e gastar o seu cartão. Não tem muito nada. É um jeito seu. Mas qual é o seu dever? Pagar. Qual o dever da dona do cartão de crédito, da prestadora de serviço, da financeira. Quando o cara tem lista sua, a disposição do dono não vai você gastar. Está certo, é o meu dever? Pessoal, é certinho? Se eu tiver, não, vocês falam com ele. Mas qual o dinheiro da prestadora, da financeira? No final do mês? Cobrar o seu dinheiro sem o dinheiro dela. Se eu tiver uma empresa, se eu tiver uma empresa, se eu tiver. Você é uma empresa, se eu tiver uma empresa. Se eu tiver uma empresa, eu já te perco. Assim como eu tenho. Deus só tem compromisso comigo, tem compromisso com ele, Deus. Não adianta nada nós vivermos uma vida de qualquer maneira, fazendo tudo o que eu quero. Fazendo tudo o que eu imagino sem me preocupar pela vontade de Deus. Deus tem muita gente que vive 100 anos de vida, 80 anos de vida, sem ter um carro pra viver. Só faz o que quer. Mas eu não tenho nada com quem não apaga não, não vou porque eu sou branco e eu tenho que levar, viu Tânia, 10 mil de... 10 mil de doceador, doceador ali, doceador, 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 doceador e doceador. Eu evito porque eu não gosto de queimar tudo. E eu, se eu ficar 10 mil na perna, eu tenho queimar tudo em terceiro lugar. É mais só o que está aí. Eu posso? Não é queimar queimar é bom. Tirar férias é ótimo. Nada acontece, não. Mas tem irmãos que simplesmente não têm compromisso com as portabilidades de Deus no momento nenhum. Nem com a sua igreja. Só faz aquilo que quer dizer. Mas, como diz o povo, não é que, como dizem os jovens, não é que... Não é que dá ruim, não é? É assim que fala. Não é que dá ruim. Aqui eu olhei nesse sentido. Não consigo, irmãos. Que abriu o povo, o que é que acontece, irmãos? Isso é para quem me conta nisso. Isso é para quem me conta nisso. Isso é para quem conversar nisso com Ele, para quem a aliança é. Para quem coloca Ele... Blade solar no cara. Deus curou o centro, o centro e eu não vai te curar, você quer o centro dele? Mas aí vem a pergunta novamente para a meditação dessa maneira. Como anda o seu compromisso com Deus? Como anda o seu compromisso com Deus? E a gente vê um tudo de método de virtude que tem que estar muito, deixar muito fora, sabe? Então, é que muitas vezes eu pensava um ano e um líder assumiu um ministério, como a classe. Aí ele trabalhou. Ele disse que nós, eu estava muito grande, como ele sabe isso nos cultos. Eu queria que todo mundo ajudasse. Mas no final do ano, se colocava outros, sabe o que acontecia? Ele não ia mais reverter, ele não ia mais os cultos, não alterava o outro. Que queriam ter uma torcia para o ministério derrada, como assim já poderá assumir o ministério do Ono. Mas não é de Deus, não! Desses comportamentos! Vamos ali! Comecei para ficar sozinho e para se quebrar! Eu não sei do diabo. Isso é de Deus, não! Meu Deus, não tá mal assim não! Isso é de Deus sozinho! Não é dação! Você é meu Pai, não! Nós temos de amor. Está lendo um lema, um versículo que é a lema de mensageiros, que eram mensageiros, despertas do que dorme liberado a luz. E Cristo, de história será? Uma vez, a gente não entendeu que nós somos um tipo de Jesus. Nós somos de nenhum lado. A gente é um fomalismo. Sabe quem é fomalismo? O pessoal que é militar sabe. Eu vi um filme uma vez, um filme de guerra. O camarada estava em cima do lugar que tinha que ser bombardeado. Só que o juizinho não conseguia ser um lugar. E para os aliados que ganharem aquela guerra, na segunda guerra que não, aquele lugar é uma estratégia de ser bombardeado. Mas os Estados Unidos falam, eles estão procurando dentro da guerra, então qualquer lugar de bombardeado. E ele, no lugar, mas sem poder se comunicar, ele vai aceitar o sinalizador e fica segurando. Os amigos, aí, lá de cima, eles davam uma bomba no lugar que ele estava porque era livre de ser bombardeado e de ganhar na vida. com o auxílio e com o desastruído. E com a coisa que tá na vida é muito importante. E a gente quer dizer que, quando eu tenho um projeto para o nosso projeto, que eu faço um passo para a nossa igreja, que eu faço uma discussingção, que eu faço alguma coisa na minha vida, que eu faço uma coisa que é que eu faço uma coisa que eu faço. E a minha espécie é que o nosso país também vai participar do universo, ou seja, eu faço um espaço que eu faço uma coisa que eu faço. Falo sem a fazer uma desculpação de ser bombardeado e eu faço um processo que eu faço. O que vai ter, porque o advogado pode ser ao jornal, pode ser ao lado, 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 pode ser ao lado. Que vez do almoço hoje? A quaternisa? É o final do quarto, aí não fala aqui. É o mesmo que diz o primeiro. O primeiro. A quaternisa tem um ali. Júlio Rens e o segundo o almoço. A quaternisa? A quaternisa, não fala assim. O segundo o almoço é o seguinte. O nosso inimigo é comum, mas conhecemos bem, não conhecemos os seus artigos, como eu estava na conversa com o homem. O povo despertado, como é que está o nosso compromisso com Deus? Desperta o compromisso, desperta a prova de Deus, desperta daquilo que Deus tem para fazer na tua vida, na vida dos nossos filhos, todas as coisas acontecendo. Quando eu tinha vários irmãos aqui animados com a igreja, limpando, tirando as coisas com o pés, você está estragado ali, se movendo, limpando, arrumando. Eu só estou animado, me mandando pelos celulares as informações, olhando, estava doidinho, eu estava no caminho, eu estava no caminho, eu tinha compaixado, mas eu estava lá. Ah, tem um outro aqui, ah, tem um segundo, vou deixar ele sozinho para ele se quebrar. Mas o meu pensamento para o seu? Eu acho que não. A questão. Temos queям um sonho. Eu vou, mesmo que no ano passado, no finalzinho, esse ano, nem o Senhor se enxergar. 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 Não é só para entender? Eu estou vendo o que é isso. Eu estou vendo esse tipo de vergonha que sai com tanto cheio de vergonha, ele volta. Eu dou um abraço, você não fica com nenhum erro, você não quer. Eu dou três quatro e quatro cinco. Volta, é, você é louco? Não é louco, entendi. Volta, se comerte, logo se acertando. Eu falo que o início desta feira o projeto dos Mente-a-segrês está muito acima de qualquer um negócio que você nos faz com. Não tem um ministro que não seja substituído, nem embaixo. O projeto de Deus está segundo nós. É segundo nós. Deus contra o mundo. Mas nós não somos imprescindíveis, não. Quer se torne imprescindível? Qual o público? Quer se torne imprescindível? Sejam todos. A questão do meu pai disse que não falte até que o seu chefe não sinta que você não está chato. Eu li aquele negócio todo dia, ficava nervoso com aquele negócio. Não falte até que o seu chefe não sinta que você... Você veio e não funcionou do nenhum jeito. Você faltou e a pessoa que funcionou do nenhum jeito. O que o pai começa a perceber? Se não for você... O que o pai começa a perceber? Algumas pessoas querem embora e vão mudar e não precisar, nem para comer. Foi um cachorro aqui. E Deus só tem compromisso. E alguém que tem compromisso. Com quem. Se desperta. Se desperta. Porque nós temos muita coisa para o Brasil. Nós temos muita coisa para o Brasil. A gente precisa, porque nós temos que resolver o país mais para o que faz. O que precisava fazer? para a sua cadeira. O que vocês fazem? Quanto as preferidades. O que você gosta de fazer? Passa a gente lá, dois panelão para lavar, mas para lá é o panelão. A netuja não panela. A gente quer comer parar lá banho. Hoje não precisa. Isso não precisa porque tudo transforma de uma maneira, tudo transforma e uma maneira que tá mais limita. E aí, você já está vendo, mas vai pegar todas as pavoluras. Que viram o domingo, ou quarta domingo, quando ele fica clínico, quarta, ele traz de forma. Aqui é o companheiro, pode ser ali as Alex e tal, uma coisa. Você vai passar alguma coisa? Está assim mesmo? Está assim mesmo? Está assim mesmo. Então, temos muitas coisas. Não é uma questão. Tem um pessoal aí que está apelhado. A não toma, deixa eu falar, eu vou sentar em cada bolo, porque ele está demais. Eu disse, o que você sabe, eu disse que ele entra na época, mas não deixa aquilo que você quiser. Aí você vai dar uma velocidade? É preciso que você possa fazer isso? O que você faz para fazer isso? Que coisa do mundo. Isso não é para imparar, não. Só tem trabalho pra cá! Entre em campo! Eu lembro quando tem uma missão que fala, entre em campo! Temos missões na sua mesa e na minha. Temos missões na sua mesa e na minha. Temos missões na sua igreja. Você quer fazer? Você quer fazer? A gente está fazendo a dívida. Eu estava vivendo. Ainda não é da nossa igreja. Ainda não está fazendo a sua igreja. Ainda não estou fazendo a nossa igreja. A igreja não acha que está diferente. A igreja é uma vez que se culpada do conversar. A igreja é assim. O que você sabe? A somatomia é a somatomia. 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 A igreja levanta a atenção do que é o que é o partido dela. A igreja também é a somatomia. A igreja fica mais leve. Se você se levantar, se você se levantar, vai ficar mais fácil para a igreja. O que você quiser fazer? O que você pode fazer para ter a cabeça de Deus? Eu quero terminar a sermão lembrando o discurso do Presidente dos Estados Unidos da América. A igreja é um grande presidente. E ele traduzindo inglês para o convite, ele diz mais um dia. o seguinte. Não pergunte o que os Estados Unidos da América podem fazer para você. Eu pergunto o que você pode fazer para os Estados Unidos da América. E eu paro trazendo esse grande presidente que para mim foi um dos maiores e melhores presidentes americanos. todos os tempos, nós que não nascerávamos como ele. Eu queria parar, parar, trazer a ele e falar. Não pergunte o que a igreja pode fazer para você. Pergunte o que você pode fazer para os Estados Unidos. É porque nós não nos amarramos. Tem muitos irmãos que andavam com Jesus sabe por quê? Só que a gente não esqueceu mais de Deus? Quando Jesus andava tinha duas coisas importantes. Milagre, e eu dei o que ele vai fazer até para o próximo. Com o que ele tem na minha vida. Onde estamos de criar para aquilo? Irmãos, nada acontece. Mas, nós não devemos andar com Jesus Nós devemos andar com Jesus, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Hebrador. Nós devemos andar com Jesus, não perfeitamente, mas por quem Ele é, Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Deus. Mas não ande com Ele com isso, ande com Ele, procure Ele, busque a Ele, porque Ele é o nosso Salvador, porque Ele é o nosso Deus. Porque Ele é o nosso Deus, porque Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Deus. E Ele é o nosso Deus, e Ele é o nosso Deus. Assim como uma voz, suspira pelas águas, a minha alma, eu sei por ti, ande com Ele por isso, ande com Ele por isso. Nesse ano, nesse mês de janeiro, nós vamos falar uma entrevista também sobre compromisso. Para que você renova o seu compromisso, para que você se renova a sua bênção, para que você se empolva com o ministério, para que você se empolva com a igreja, para que você se empolva com o seu ministério, para que você se empolva com o seu ministério, para que você permaneça a maior conversa. Nesse mês, a gente percebe duas pessoas que falam que o pastor quer ter uma experiência maior com Deus. Aquelas coisas que nós temos a ver. É que Deus te fala para o pastor, eu quero ter uma experiência maior com Deus. Olha, quer aceitar isso, porque ele é Deus que ele é a sua vida. Você quer uma experiência maior com Deus, quer sair ele, ele vai estar. Faça uma aliança com ele. Faça uma aliança com ele. Muitos hoje, a melhor forma não aceitou a Jesus, muitos hoje passam pelas águas do ativismo. Mas, pô, tem uma aliança com ele. Eu te amo nessa manhã, que você tem maior promessa com o Senhor. Para que você renova a sua aliança. Se você não tem uma aliança com ele, faça uma aliança com ele nessa manhã. Eu爆aria! Pra mim caia. Volte a cada agulador daquilo que eu fiz. Ele é um Deus amoroso. Ele é um Pai Amoroso. E Deus neste E 그렇게 é de abençoar. uma praia para isso é preciso que você faça a dança com Ele é necessário que você renova a sua dança com Ele no nome de Jesus Amém Amém vamos lá, basta a cabeça do nome de Jesus o Senhor coloca a gente dizendo na sabonete esse ano ano do compromisso com Deus você pode se comprometer não com o pastor, não com a igreja mas se comprometer pessoalmente com Ele com a sua ordem de novo no nome de Jesus Amém Pai, muito obrigado pela Tua palavra muito obrigado por que você esteja fiel muito obrigado por que nós que você esteja maravilhoso nos comprando essa noviança para que tenhamos o promiscutivo para que essa noviança seja uma noviança de renovação de alianças que essa noviança seja uma noviança de aliança de uma renovação de compromissos contigo Senhor, tenha um compromisso Senhor, nessa manhã Ele vai ter a tua vontade, vai ter a tua querer Ele te colocou em primeiro lugar porque a tua palavra significa que as demais coisas não sejam acrescentadas, Senhor ó Pai, não tem um oração de cada cem de vocês nessa manhã que é nova a sua aliança que é nova o seu compromisso ou que nessa manhã faz uma oração de compromisso contigo uma oração de aliança contigo assim como que fizeres com Abraão com Moré com Jacó com José ó Senhor que possamos ter alianças contigo compromissos contigo é a nossa oração abençoa o que Deus para que possamos abençar para que possamos crescer agarça no conhecimento nosso Senhor e Salvador Jesus abençoa cada vida cada família, Senhor abençoa muito essa cor essa manhã é uma manhã de cura uma manhã de milagres, Senhor porque as bênçãos que nós precisamos estão em Ti tudo o que necessitamos está em Ti que amamos no próprio nome do Senhor Jesus amém e amém no nome de Jesus amém nós vamos logo após o período do mundo nos assumimos para almoçarmos o nome do Jesus abençoa o almoço amém amém